Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente, se vais beijar Conheço bem, tuas promessas Conheço bem De novo amor, nova paixão Toda contente, se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem, tuas promessas Outras ouvi iguais a essas E esse teu jeito de enganar Conheço bem Vai lá Tony Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Ao que eu te dei O 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 que é isso?